A confecção da lâmina deve ser realizada antes de completar 4 horas da coleta. Mas, se não for possível, é aceitável até que essa lâmina seja confeccionada e, no máximo, até 6 horas após a coleta. É extremamente importante, pessoal, estarmos atentos ao tempo de coleta e da confecção da lâmina, porque, quando a amostra é mantida por muito tempo em contato com o EDTA, ela pode começar a apresentar algumas alterações artefatuais, como, por exemplo, os neutrófilos podem começar a apresentar a vacualização citoplasmática devido à fagocitose do EDTA. Não corresponde à clínica do paciente, é algo pré-analítico, é algo artefatual, por conta do tempo prolongado que essa amostra ficou em contato com o EDTA.